Eu e o Fallon jogamos Minecraft em um bloco só, essa era uma ideia que eu ainda não tinha feito aqui no canal, então eu espero que vocês gostem. O canal do Fallon vai estar aí na descrição se vocês quiserem ir lá. Então, bora. É 0, Ija, A4, 0... Então, isso que eu tô vendo. O seu tá aparecendo também? User Mined. Ah, meu Deus, o que que é isso, cara? Você tá com uma pá? Ah, não, velho. Como é que você ganhou, cara? Você tinha uma pá. Não sei. Ah, tem de novo. Acho que se você ganha, você cai. Será que se eu cair, eu ganho? Deixa eu ver. Acho que você caiu. É verdade. Ganhei, né? Ah, então vamos, né? Eu acho que... Beleza. Eu buguei e caí de volta aqui pra você? Um pouco. Um baú, um ovo. Dois ovos e uma muda de carvalho, que incrível. Ah, mas só tô com ovo, cara. What the fuck, velho? Ah, eu não vou tacar ovo só. A gente vai fazer como, gente? Eu não sei. Não sei onde ir pra outros blocos. Nossa, pra craftar tá meio lagado aqui. Acho que vai dar um pra cada lado, sim. Ah, tudo bem. Vai ser assim mesmo. Quer tentar quebrar aí? Quebra aí. Ai, que susto da porra, velho. É que aqui buga, tá ligado? Eu caio e eu volto, mano. Não sei dizer. Ah, eu vou colocar a nossa muda aqui. Ai, ai. Tá lagando, mano. Pra mim, laga às vezes, cara. Eu dou uns pulinhos nesse bloco aqui. É, pra mim também. Ah, eu peguei a madeira pra mim. Ó, tá bom. Fiz uma... Ui, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Beleza, beleza. Ele tá vivo. Nossa, esse vagabundo morrer, cara. Eu vou ficar muito triste. Ah, não, velho. Ele não fica na ponta do bloco, cara. Nem encher. Ô, porquinho, dá licença aí, por favor. Você tinha alguma coisa? O que a gente... O pior é que eu só tenho madeira, cara. Eu tinha uma madeira, sabe? Emporra ele pra lá, velho. Emporra ele, velho. Vou botar uma madeira que depois nós tiros. Sarrando, porra. É, tadinho. Vamo lá, vamo lá. Ah, peguei mais um baú. Mais uma muda de carvalho e maçã, mano. Beleza. Uh! Ah, tô com dois baú aqui, mano. Vou botar eles aqui. Ah, não quero aproveitar as terras aqui. Não faz tempo. Acho que seria bom a gente ter que fazer um negócio embaixo, porque às vezes nas coisas caem. Tem que fazer um negócio embaixo, isso aqui, pra não cair. Quando chegou a cair pra você, pra mim não caiu, não. Não, é que às vezes tem, tipo, uns villagers, negócios, que caem. Aí, eu tenho uma pedra de bloco. Ah, verdade. Nossa, mas a gente vai precisar de água, não vai? Acho que sim. É tipo a gravel. É, entendi, entendi a ideia. O porco que tá fazendo, cara. Sai daí, porco. Cadê a minha machada? Tá aqui, né? Cadê a minha machada? Tá muito triste. Mais uma gravel, mano. Tristeza, cara. Ah, depois a gente pode pegar esses blocos, tipo, eu acredito. Água, maravilha. Tá bom, saquei. Vamo lá. Eu não sei como que eu fiz isso. Não me pergunte. Como é que você botar água dentro do baú? Eu não sei. Eu falei pra você, cara, não me pergunte. Ó, peguei de volta, peguei de volta. Vou botar no baú ela aqui. Mano, tudo que for importante, eu vou botar no baú aqui, velho. Rebrar assim. Aqui, aqui. Aí, já pegamos o gravel. Depois desse lex também. Vou pegar mais uma madeirinha. E o porquê, como é que ele tá? Tá bem, tu vai estar no papo, olha aí com ele. Que isso, cara? Eu juro que eu não sei. Eu achei que era você. Eu falei, como que você fez isso? Ah, eu estou ajudando agora, eu acho. Mas foi rápido? Mas com a gente bate. Não, mas se não, meu amor deus. Ó, ó, ó. Ela tá melhorzinha, vai. Esse personagem tá dando uns pulinhos, velho. Ó, vou colocar, vou aumentar aqui pra nós. Porque ele não para de ficar em cima dessa muda de cara, velho. É incrível isso. Eu quero ver que eu não nasci a árvore ali, né? Na verdade, será que ela vai crescer? Porque ele tá em cima. Não é assim, meu filho. Essa pegou umas terras diferentes. Ah, eu não nasci, ó. Vem lá. Vem pra cá, meu filho. Vem pra cá. Fica aí, meu filho. Que susto, mano. Não, 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 não. Que susto? Não, não, não. Não, não, caralho. Ah, velho. Como que a gente perdeu o único porco na Estinha, velho? Nossa, eu tô triste agora, velho. Ah, não. Cuidado. Se quebrar um bloco, ela vai pra dentro, tá ligado? A gente quebrou sem perceber. Vai, minha filha, vai. Fica aí, vai, por favor. A gente tem que botar um lugar pra seguir. É verdade, mano. Então. Ovelha. Ah, maravilha, minha filha. Vem pra cá, vem. Nossa, a gente tá cheio do zoológico. Vem um baú, provavelmente, que tem aquela... Que tem aquela grama verde, que a gente vai ter que espalhar depois. Ah, porra. Hum, verdade. Tu tem que puxar o caminho pra cá. Cara, tu viu mal o caminho, velho. Tem mais... Eu vou dar mais terra aqui pra você pegar. E aí, vaca. Cuidado, minha filha, pelo amor de Deus. A gente já tá muito de distância, né? Pra começar a expandir aqui. Acho que tá, velho. Ah, cara, por favor, vaca. Ainda não encontro a nossa marida, mas a gente vai achar. Tá camando ela? É muito choque, né? Pô, verdade. Você já passou um negócio, percebeu? Duas galinhas? Eita, porra. Qual? O quê, o quê, o quê? O quê? Assim, tem a vaca, né? Você tira leite dela. Mas e a outra vaca? Ela não seria homem? Mas dá pra tirar leite das duas, né? Olha, pergunta pro mate, que eu não sei, cara. É perigoso saber a resposta disso. Leite de vaca, homem. Leite de vaca, homem. Não faz isso, mano. Cuidado, cuidado que ela vai morrer, cara. Nasce monstro? Acho que nasce monstro, velho. Vou fazer um cercadinho ali pra eles, mano. Tá bom, vou aumentar um pouquinho isso aqui. Vou botar um aqui. Ai, cara, tô morrendo de medo, velho. Acabou minhas coisas, acabou minhas coisas. Tá bem? Pra cá. Eu tô com medo. Ó, beleza, fiz bastante cerquinha. Beleza. Vou fazer uma portinha. Ó, perceba, o que acontece se você fizer um negócio? Olha pra mim. Ai, que susto, velho. Não sei se você funciona com o seu skin. Mas tem um negócio... Tem um negócio na skin? Ah, o seu? Então, o meu também tem isso. Quando eu tiro o negócio, fica muito feio. Nossa, você acha o seu feio? Calma aí, então. Aí, ó. Olha que foda. Eu não fiz o meu rosto. Por isso que eu uso a máscara. Por isso que a galera pergunta por que eu uso máscara. Cara, como é que a gente vai chamar esses bichos pra cá? Não vai ter que ir empurrando, né? Acho que é. Vem pra cá, porquinho. Vem. Que medo, que medo, que medo. Galinha, galinha, galinha. Beleza. Vai pra lá, minha filha, vai. Uh, outra galinha. Outra? Ah, maravilha. Eu quase me matei. Vai pra cá, vem, 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 vem. Na verdade, tem duas galinhas aí? Tem duas galinhas, meu Deus. Uh, elas quase me derrubaram. Eu tô tenso, mano. Essa aqui é mais difícil do que eu imaginava, cara. Vai lá pra dentro, vai. Não! Fica aí, vaca. Não! Como é que faz laço, mano? Socorro. Uh! Ai, meu Deus, ela quase caiu. Não tem como fazer lá. Fala, ferrou, cara. Eles têm vontade própria mesmo, velho. É revolução. Vou tentar ajudar aqui. Vou sair na vaga. Tô conseguindo enfiar a vaca ali dentro, meu Deus. Vai. Finalmente. Tá conseguindo. E aí, como é que tá aí o trabalho? Tá indo aos pouquinhos. Então, depois dela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cara, eu espero muito que esses bichos nunca fujam. Não, mano. Tô com um bicho aqui, velho. Ah, uma cenourinha. Olha, uma cenourinha. Tô todo mundo. Uma cenoura. Fala, como é que eu vou passar isso aqui? Vai, vai. Olha isso aqui, olha isso aqui. Pega aqui, ó. Uma cenoura. Aqui, ó. Olha a cenoura. Você vai conseguir puxar os porcos. Uh, isso aqui é bom. Isso aqui dá pra puxar o porco. É. Ah, 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 ah. Não. 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 Ah, cara. A única ovelha que nós tinha. Ah, o bicho empolgou, velho. Ah, mano. Pô, a gente tem que torcer muito pra vir outra ovelha, senão a gente vai ficar sem lã, mano. Então. Precisa de duas ainda pra procriar, pelo menos. Vai ficar sem lã. Olha, eu dou uma aumentada aqui no rolo todo. Ah, a vaca tá querendo fugir. Vaca, sai daí. Eu quero botar a galinha. Ó, galinha a gente não vai perder. Tem duas ali dentro. Ah, beleza, beleza. Ah. Uh. A grama, a grama. O que que é o bloco de grama verde? Pega ela aí, pega ela aí, pega ela aí. Onde será que nós coloca, velho? Qualquer lugar, né? Ele cresce. Acho que sim. Ah, a gente tem que prender os bichos antes de botar, porque senão eu vou comer a grama. A ovelha. A ovelha, certeza que vai. Ah, maluco. Ovelha, vai pra lá, vai. Ah, a galinha botou um ovo. Isso aí, isso. Nossa, entra aí. Eu nem tinha falado pra ela entrar e ela entrou. Não, o que que é isso? Vai, vai. Vai pra dentro, vai. Vai lá pra dentro. Vai dentro. Uh, consegui, cara. Cai dentro, rapaziada, pelo amor de Deus. Ordem e progresso, velho. Ah, vai upar, falam. Vai melhorar aqui a bloca agora. Eita, deixa eu ver. O que será que vai virar agora? Será que vai virar pedra, finalmente? Virou. Pedrinha, maravilha. Você tem picareta? Não, vou fazer. Vou fazer uma aqui também. Primeira pedra. Dois, três. A idade da pedra. A idade da pedra, finalmente. Não é bicho. Por que que eu assusto, cara? Olha isso, velho. Ah, com ela aqui dá pra comer infinitamente, não dá? Essa é a vida, dá bastante comida, essa aqui. É, então. Nossa, vai matar todos os outros, então. Calma aí. É, tá ligado? Tem uma madeira. Pra essa madeirinha aqui, ó. É a primeira vez que eu vi essa vaca, eu fiquei com muito medo dela, porque ela tinha um zelo preto. O pior é que você tá dormindo. As vacas do Herobrine tem tudo branco, né? Eita, outra. Mais uma. Tô louco, rapaziada. Vai pra lá, vai. Ah, eu tô com três ferros, mano. Dá pra fazer uma fornalha aqui? Deixa eu fazer. Fornalha? É, fornalha. Um ferro, três ferros? Como assim? Não, não. Eu vou fazer uma fornalha pra esquentar o ferro. Tô louco. Ah, tá. Entendi. Tá, eu achei que ia vir. Ai, não. Sai. Ele vem em mim, cara. Morre, irmão. Você bata em mim? Eu tomei dois corações meio de dano ali, eu acho. Ah, beleza. Falando em mob, então, né? Agora a gente vai começar a perder vida, finalmente. E fome, né? Posterior, né? Vou comer aqui. Uh! Corre! Dois, dois! Quase que eu bati no selo. Bati no eles voces. Eles tão focando em mim, né? Aí. Ó, a gente tem que fazer uma espada. Malzinho. Nossa, couro pra cá, hein? Couro? Ah, pode usar isso aí pra fazer livro, sei lá? Aham, acho que sim. Eu não sei mexer com esse negócio aí, não. Não, eles vão se matar. Fica aqui, meu filho. Fica aqui. Não, não, não. Fica aqui dentro. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Tá tudo bem. Calma. Vai dar vale a pena, cara. Eu sei que é um pouco diferente, mas fica aqui dentro. Você quer isso aqui? Ele gosta de seu nome? Ele quer isso aqui? Ai, que bonitinho. Não sei. Vai sentir... Acho que não achei que... Ai, muito tenso, mano. Fica aqui dentro, filho, vem. Ele vai se matar. Não. Cadê ele? Ele não consegue ficar parado? Faz ele parar. Aqui que eu botou o direito nele. Eu não consigo, ele não senta, que me enganchou. Eu tô bloco. Tem que fechar ele. Eu tô tentando. Não, não, não. Ai, 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 ai. Que desço. Não, ele caiu. Não. A gente já gastou a porra da cenoura com ele. À toa, cara. Vai vir ouro alguma hora? Daria pra fazer mais de 100, encantado. Não, dourado. É verdade. Nossa, tem uma árvore aqui que nós temos que plantar. Esqueci de plantar. Ai, meu Deus. Tinha coisa ali? Eu acho que sim. Olha. Olha, que raiva. A gente tem que tirar o balde aqui, mano. Vamos. Eu acho que nós vai. Eu só acho, cara. Vou colocar aqui, ó. Nossa, eu não acredito que a gente não pensou nisso, mano. A gente perdeu uns ferros, eu acho. Mas só também. Ah, não. Ah, tá tudo bem. Ah, mano. Será que tá bom? Como é que você fez isso aqui, velho? Que foda. Olha que bugado, velho. Meu Deus. Ah, fala. Vamos encerrar essa parte por aqui mesmo? Aí, se der certo e a galera gostar, mano, a gente grava mais. Tá aqui. Tchau, tchau. Tchau.